Música Ao receber o anúncio de uma demissão, o trabalhador deve conhecer os motivos do desligamento, mesmo porque podem ser muitas as causas de uma demissão, inclusive uma justa causa. A equipe do Repórter Justiça acompanhou um momento difícil na vida de um trabalhador. Veja só. O que a gente construiu em sete anos, em um ano, em poucos meses, acabaram todas as lojas e hoje eu só estou com uma. Eu estou desesperada porque eu tenho um filho de três anos, que eu não consigo também a vaga dele na escola pública, que também está bem difícil, e meu esposo está fazendo tudo sozinho, e o que ele ganha não é o suficiente para sustentar quatro pessoas. A rotina de quem busca um emprego é pesada. Ana Carolina, mãe de um filho de três anos, é professora, mas está fora do mercado há dois anos. Currículo na mão, sol forte na cabeça e muita caminhada pelas ruas de Brasília. É bem cansativo, sim, até porque quando eu venho em escola, vou de escola em escola. Faço também muito por jornal, envio currículo por e-mail e tudo. E normalmente a gente se desanima até porque o número de entrevistas é muito pouco. Com a graduação em Biologia e quatro semestres de veterinária, ela não terminou o curso por falta de dinheiro, Ana Carolina fez prova para uma vaga de auxiliar de limpeza. Passou, mas não foi chamada, por falta de experiência. E aí eu fico, poxa, mas como é que eu vou adquirir experiência se ninguém quer me dar oportunidade para isso? Na última escola em que trabalhou como professora, Ana Carolina diz que foi dispensada sem justa causa. Este advogado explica. Nós temos dois tipos de demissão. Primeiro, a demissão sem justa causa e aquela que não há um motivo grave para demissão. É um poder que a empresa tem, potestativo, facultativo, na liberdade, na direção da sua atividade, de dispensar o trabalhador. Agora, dentro da justa causa, aí existe um motivo grave que está no artigo 482 da CLT. Então, o 482 da CLT, ele vai explicitar quais casos serão graves para que a empresa tenha o direito de demitir sem justa causa. Depois de algumas entrevistas e nenhum sucesso, Ana Carolina decidiu se qualificar para retornar ao mercado de trabalho. Estou partindo também para, por exemplo, o secretário, enfim, e para isso estou, por exemplo, agora fazendo o inglês, que é basicamente a melhor chance. Hoje em dia, o inglês te dá uma vantagem em cima de muita gente. Culpar o patrão pela perda do emprego é uma tendência do trabalhador, mas lembre-se que, assim como você, ele também tem contas a pagar no início do mês. Se a loja não está dando certo, o que eu vou ver? Bom, vou diminuir, vamos tentar diminuir algum gasto. Vamos demitir. Tá. Não deu certo, porque ainda continua, então é porque a loja não está dando certo. A melhor coisa que se tem a fazer é fechar. Bernadette construiu em sete anos uma vida confortável com base nos ganhos do comércio de roupas infantis. Tinha quatro lojas e quase 30 empregados. Fechou três lojas e demitiu 20 funcionários. Os motivos, vários fatores influenciaram, mas os principais foram os altos valores de aluguéis das lojas comerciais e a queda nas vendas. Aluguel altíssimo, eu não sei onde que os proprietários de lojas estão, eles têm que entender que nós somos sócios e não eles têm que ganhar. Por exemplo, na loja da 510 sua, eu pagava um aluguel de 10.400 reais. Onde já se viu um aluguel, hoje em dia, com um país em recessão, pagar 10 mil, cobrar 10.400 reais. É impossível. Ainda hoje, a empresária se sente mal por ter dispensado os funcionários e fechado as lojas. Além da falta, daquela coisa, daquele sentimento de fracasso que a gente tem, tem ainda o fracasso emocional, até mesmo com os próprios funcionários. Então, os funcionários, você imagina, hoje em dia eu tenho funcionário ainda que eram meus que estão desempregados. Quer dizer, há um ano atrás ainda estão pedindo emprego porque não acham. Mas o empreendedor de verdade não desiste. Bernadette vai abrir um novo negócio e gerar mais empregos. Hoje mesmo, eu já falei com mais uma funcionária que era lá da 510, está desempregada ainda. Então, para você ter uma noção, até a própria funcionária falou, não acredito, vou voltar. Se Deus quiser, vamos ver. Se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo.